O que é o selecionador do Moçambique e também adjunto nesta equipa? E este é o 11 inicial de Portugal. Vítor Bahia na baliza naturalmente, secretário lateral direito, Dimas no lado oposto, Oceano será o trinco, Fernando Couto um dos centrais, Paulo Souza outro trinco, Figo atuará do lado direito, Jair Costa central ao lado de Fernando Couto, Sapinto será o homem mais avançado, talvez um pouco sozinho, Rui Costa também no meio no apoio direto a Sapinto e António Folha atuar do lado esquerdo do meio campo também no apoio ao ataque. O banco da equipa portuguesa, este é Berti Fox, o selecionador alemão, ele que é um dos jogadores mais internacionais de sempre do futebol alemão, fez parte das equipas históricas da antiga RFA, equipas que conquistaram entre outras coisas campeonatos do mundo de futebol. Quanto à formação alemã, joga de início com o guarda-redes, o Kopka, depois Babel, Christian Ziga, Jürgen Kohler, Thomas Elmer, Matthias Zahmer, Andy Mohler, Stefan Freund, Jürgen Klinsmann, de uma memória recente para os portugueses, especialmente para os anépticos do Benfica, Thomas Hassler, que já vai sendo um senhor zuterano nesta equipa alemã, já tem 30 anos, e também no ataque, Stefan Kuntz, o onze titular da Alemanha, a Alemanha que trouxe 22 jogadores até Portugal, dois deles não estão em condições de jogar, o Stefan Reuter, do Borussia Dortmund, o debate com uma ruptura muscular, e também Freddy Bobic, avançado do Estugarda, que se alusionou no primeiro treino em Portugal, uma lesão que pode ser grave nos ligamentos do joelho direito. Rui Loura, só para dizer que nesta altura no estádio vai uma valente confusão, porque as duas equipas estiveram alinhadas à espera dos hinos, não apareciam os hinos, das colunas nada saía, apenas silêncio, entretanto as equipas, cada uma dirigiu-se para o seu meio campo, e o hino de Portugal começou a tocar, o estádio inteiro a cantar, o hino de Portugal, só que as equipas da Alemanha e de Portugal já não estavam lá no sítio para ouvir. Pronto, então o que vale é que isto é um jogo a feijões, não é uma prova oficial, senão não ficava nada bonito, mesmo assim não é nada de que a organização se possa acabar. Este é Robert Bodgi. Uma falta sobre Sapinto, no momento da rotação. Uma falta impiedosa que leva o árbitro Robert Bodgi a aconselhar calma aos jogadores alemães. Ricó está a movimentar lá para o interior da área. Luís Figo, muito se falou deste jogador, se está aí ou não neste encontro, está a jogar de início. Embora beba ainda amanhã alinhar pelo Barcelona no jogo da meia-final do Passa de Espanha. Já agora o repórter Luís Baile, lá em baixo, junto aos bancos, podias adiantarem os suplentes da equipa portuguesa. Ao lado de António Oliveira estão Rui Correia, Nelson, Hélder, Vítor Paneira, Capucho, Paulo Alves e Fernando Mendes. Portanto, todos os jogadores convocados para esta Operação Alemanha, Operação denominada ou batizada por Hernani Gonçalves como Operação Red Zone, ou seja, Zona Vermelha. Isto para sublinhar o facto de estar a aproximar o Europeu. E este era um dos jogos mais importantes na preparação da formação portuguesa para o campeonato de António 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 de António. Ainda é a ciência de Portugal, vão jogar bem, a equipa portuguesa. Um desarme, num momento certo de Ziga. Secretário, pegar mal, recupera o Siena. Paulo Sousa, também chegou a das Juventus com um ligeiro problema físico, mas recuperou rapidamente. Estará a 100% neste encontro. Lá está Rui Costa. A abrir bem o jogo. O jogo é um desatenamento entre Klinsmann e Kuntz. Carlos Secretário. Presionado por Kuntz. Paulo Sousa. Jorge Costa na marcação a Klinsmann. Agora também o Siena. Klinsmann a conseguir virar-se, mas entregar mal. Agora Vitaliano a mandar jogar. Vai Rui Costa. E Rui Costa. Figo, olha para o outro lado. Tenta variar o jogo, mas foi muito anunciado. O Siena era vinho. E agora a falta, foi o Jorge Costa. Uma falta. Indubitável do Thomas Asua, do centro-português. Era bem metido por Rui Costa. Depois Folha não conseguiu dominar. Tenta sair à Alemanha. Zahmer foi eleito o jogador do ano na Alemanha na última temporada. Um dos principais jogadores do Borussia Dortmund na caminhada para o título. Finalmente, o Borussia Dortmund fez super equipas durante três anos. Só à terceira conseguiu ganhar a Bundesliga. Bem, Dimas de cabeça. António Fidalgo, por estes primeiros minutos, Portugal a jogar sem o habitual ponta de lança, que é Domingos, a deixar Paulo Alves fora e a apostar em Sapin como o jogador mais avançado. E isso obriga, se calhar como ontem, a uma maior mobilidade contra os jogadores de vocação ofensiva. Sim, ali a média de Portugal é constituída por jogadores que podem muito bem substituir os avançados. Mas estes primeiros minutos, Rui Loura, deixam adivinhar. Um jogo aberto, um jogo sem muitas cautelas defensivas. Portanto, talvez a proporcionarem um bom espetáculo. Como é obrigação destas duas equipas, pelo que têm feito até agora e pelo notável valor das suas individualidades. E de resto, tanto Portugal como a Alemanha tentam apurar ao máximo a forma. São equipas com legítimas aspirações no Campeonato da Europa de Inglaterra. Um campeonato que, adivinha-se, será um dos mais equilibrados de todos os tempos em termos de campeonatos europeus. Além das formações habitualmente favoritas, como a Alemanha, esta Alemanha, por exemplo, ou a Itália, também podem surgir seleções que normalmente não são tão favoritas como este Portugal, como a Croácia, por exemplo, tem uma formação fortíssima. A própria Espanha ou a França, com novas gerações de jogadores tecnicamente muito fortes e já muito experientes. Um campeonato que será certamente espetacular. E estas duas formações a tentarem aqui apurar a forma. E a prova de que a Alemanha não quer facilitar antes de chegar a esse europeu é que esta equipa ainda vai jogar em conto de preparação antes do Campeonato da Europa com, por exemplo, a Dinamarca, a Holanda e a França. Portanto, nada de facilidades. É um tentar ao máximo apurar a forma. Esta entrada de Carrinho constituiu perigo porque atingiu o jogador adversário antes de a bola ser jogada. Vejamos, não chega a tocar na bola, é o jogador alemão que desvia a bola e é colhido pela entrada de Dimas. Pois bem, nós estamos a ouvir, penso que será António Oliveira dar indicações defensivas aos jogadores portugueses. Exatamente. António Oliveira quer que os jogadores portugueses conquistem a bola, partam para cima da bola logo que os alemães saiam do meio campo deles. E com dois trincos agressivos como são Paulo Sousa e Oceano, não é muito difícil. Agora o Luís Fico é um espaço, mas não tem ninguém na área. Infelizmente é de facto só para André Skopka agarrado. Portanto, está ali um jogador português caído. Parece-me Paulo Sousa. Paulo Sousa está lá no meio. Será talvez, talvez o Sapinto. Exatamente, o número 9 de Sapinto. O cabelo é parecido. Sapinto. E estamos a rever o lance em que Sapinto se alzinou. É aquela entrada ali de Andy Mohler, um jogador que já alinhou a Itália na Juventus, agora está também no Borussia Dortmund. Mohler, que é um dos jogadores mais experientes e mais internacionais dos jogadores alemães em atividade, tem já 69 presenças, 70 com este jogo na seleção germânica. Já conseguiu marcar 20 golos. dos jogadores presentes aqui neste estádio mais experiente de todos é Jürgen Kohler, com 78 jogos ao serviço da seleção alemã. Kohler, que foi colega de Andy Mohler precisamente na Juventus, onde agora alinhou Paulo Sousa. e agora são colegas também, mas no Borussia Dortmund. Paulo Sousa, a ideia seria lançar Folha, só que Folha estava à espera da bola, mais recuado. Incentivos do Banco de Portugal, é bem Sousa, diz António Oliveira. Lá vai Kunt, para o remate, saiu fraquinho. Stefan Kunt, joga na Turquia, no Besiktas de Istambul, é um veterano, já tem 33 anos. Portugal, 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 Portugal. Entretanto, Zapinto reentrou há pouco, Portugal já com o lance. Era um mato, poderia ser perigoso para o Vítor Bahia. Segurou bem o guarda-redes português. Entrada de Thomas Elmer. Pelo lado esquerdo. Sapinto, tem a luta com o Matias Zahmer, do usuário que foi faltosa, a entrada de Trincoa o Mão. Exatamente, depois de a bola, o ultrapassar, o jogo que fez ao Mão, deu o corpo a Sapinto, impedindo de chegar à bola. Portanto, como não estava a disputar a bola, impediu fisicamente, vejamos, o Sapinto consegue que a bola passe, e o jogador alemão, alinhando-se da bola e da jogada, dá o corpo a um pés a Sapinto para seguir. Toda a equipa da Alemanha, junto à linha da grande área. Meio dos idómenes na barreira, os outros em marcações individuais. Estão lá Rui Costa e também Folha. Fernando Couto um pouco mais ao lado. O remato vai sair do Fernando Couto. Demorou muito. A força levava a bola, certamente, mas demorou muito. Acertou em Cheven, Stefan Freund. Secretário, ainda a recuperar. Depois não se entendeu com Sousa. Aí está a repetição do remato de Fernando Couto. Freund mergulhou para cortar a bola com as costas. Corajoso, o jogador alemão. Mais um do Borussia Dortmund nesta equipa. Aliás, Rui Loura, a solidez desta equipa germânica com certeza não estará alheio ao facto de oito de seus elementos, quatro jogam no Bayern de Munique, quatro no Borussia Dortmund, e com certeza solidifica muito melhor a estrutura desta equipa. Só dois jogadores não jogam nestas equipas. Dois jogadores, exceto o guarda-redes, que é o... O Koppke. O Hasler, que joga no Karlsruhe, e o Kurtz, que joga na Turquia, no Istambul. E o guarda-redes, que joga no... O Bayern Track. O Bayern Track Frankfurt. E ainda estão mais alguns no banco do Bayern. Sim, mas a espinha dorsal é constituída por estes oito elementos de duas das melhores equipas alemães. E se embora o Bayern neste ano não esteja fazendo uma época por aí além. O Bayern é sempre o Bayern. Conciano. Bem, secretário a lançar Luís Figo. Já tem dois colegas na área. Agora sim, pode ser. Poderia ser pregouço do Bruno. Ia so grande para o remato de Sapinto. Zamer virou-se a tempo e teve reflexos suficientes para tirar dali a bola da frente do pé direito de Sapinto. Para rever, Figo, a tirar a bola para a frente, depois a aceleria sendo surpreendido ali por Sapinto. Conseguiu ser rápido o suficiente para tirar dali a bola. Portugal a tentar ganhar algum ascendente chegando em velocidade à área da Alemanha. António Fidalgo, penso que essa é uma opção deliberada da formação portuguesa. Chegar à área em velocidade e não tendo os jogadores alemães parados na área. Sim, será essa a arma que Portugal terá que utilizar. Portugal tem que se basear nas suas individualidades, nos seus jogadores e, portanto, as características desses jogadores são a velocidade, a boa técnica. Portanto, o ataque continuado será, com certeza, o contra-ataque será, com certeza, a estratégia que Portugal irá utilizar neste show. Luís Figo, vai até este lado para o lançamento lateral. Folha, não quis ganhar o canto, conferiu o presoamento. A bola pode, sobrou, poderia, sobrou. Agora, sobrou para o contra-ataque de Thomas Asler, já com dois colegas entre a cidade. E o organismo demanda de Andy Mohler. Mohler é perigosíssimo, lá está ele, vai para o remate e é o golo da humana. Pronto. Sequer um exemplo de eficácia extrema, então, junto estes três jogadores que arrancaram em corrida, ainda poderia lá pôr pelo meio Matias Zamer, por exemplo, e com um passo de Thomas Asler para a velocidade de Andreas Mohler, de facto, é muito difícil evitar que o golo aconteça. Luís Baila, reações aí em baixo. do Banco de Portugal como a noite, gelado, não se mexeu, ninguém se levantou do lado do alemão, pelo contrário, festa, muita festa, quase toda a gente se levantou do banco para festejar este golo da Alemanha. É um golo que estamos a rever, é uma jogada bastante bonita, de facto, Fernando Couto preocupado com a cobertura tanto à entrada de Thomas Asler na velocidade como até de Jürgen Klinsmann que se aproximava, deixou escapar, não se pode ser omnipresente, deixou escapar nas suas costas Andy Muller, muito veloz, é um jogador muito rápido, muito experiente e acima de tudo muito eficaz. Ele que na seleção já tinha 20 golos marcados, agora já conta 21. mais uma vez, a repetição da jogada que colocou a Alemanha em vantagem o pontapé seco e extremamente bem colocado de Andreas Muller. De facto, poucas hipóteses faria o regressado Vítor Bahia perante a potência do remate. Regressado porque lembre-se que Vítor Bahia ficou dois jogos fora da seleção, não foi convocado, opções de António Oliveira, tendo a ver ou não com o já famoso caso da camisola trocada. Lançamento para o secretário Eli Sapinto a pedir João Cortinho. Sapinto a optar por rodar ele com a bola e consegue cruzamento. Folha a conseguir parar no peito mas não em condições de ir para remate. E agora já li uma infração, penso, Mário Graça que fora de jogo. Pareceu-nos que assinalou que a bola tinha saído do terreno de jogo. O sinal do arco demonstra-nos que... Exato, terá saído então no cruzamento. que a bola terá feito um arco? Terá feito um arco, só pode ser isso mesmo. A não ser que tenha marcado falta em algum contacto mas o momento em que apitou mostrava que tinha sido outra interrupção qualquer, outra causa qualquer de interrupção. Luís Figo. Quatro jogadores portugueses para a tentativa de arremate. Figo preferiu fazer aquilo sozinho e não fez nada. Jorge Costa apertado por Klinsmann joga simples. Klinsmann vai lá. Luciano, agora Sousa o campo português tem trabalhado mas é difícil entrar nesta defensiva alemã. Folha tenta encontrar um buraco para furar. Se tivesse passado a bola era mais fácil. Assim perdê-la. Conte agora na esquerda. Fernando Conte na cobertura. Chegou lá secretário. Vai no corte. E vai à bola pertence a Portugal sem dúvida. a repetição do lance de há pouco. Agora mais uma carga assinalada de Kohler sobre Sapinto. Kohler está a jogar com o braço nas costas de Sapinto e o arco próximo de rompeu. Kohler sempre foi um central de marcação impiadoso. Muito duro mas muito eficaz também. Nada mais uma falta sobre Luís Figo. Dimas para jogar com Folha. Desta vez o Arte não marcou falta mas diz que o lançamento pertence a Portugal é um pouco talvez a compensação. Mário Graça. eu estou convencido que o Arte marcou mesmo falta mas ou deveria ter marcado falta não marcou não se compreende porquê. Agora um passo transviado ainda vai lá Cristiano Ziga não chegou. Cristiano Ziga que é um jogador que normalmente joga em funções atacantes ele é o médio ala ofensivo do Bayern de Munique hoje a jogar com o lateral esquerdo talvez falta de Stefano Reuter agora o remate do Figo. Um ressalto mas a bola a chegar que é Copa sem grandes problemas. Talvez António Fidal o primeiro remate tirando aquele livro de Fernando Couto de Portugal. Sim porque penso que Portugal no início abusou um pouco dos cruzamentos para a área e com certeza não será esse o método ideal para inclusar com perigo o guarda-redes alemão. Aqui está a repetição do remate do Luís Figo a bola tabela Anzamer mas chega sem problemas até o guarda-redes alemão desta vez não enganou o guarda-redes pelo contrário jogou colocou-lhe a bola mesmo nas mãos. Luís Figo não resultou a tabulinha com sapinho agora Folha com o espaço tem completamente solto Rui Costa ao segundo post e ele tentou lá pôr o gol saiu foi muito torto afirmamente Folha levantou a cabeça viu o Rui Costa do outro lado mas está a ser muito transviado ficou em tensão nem sempre saem bem as coisas Jorge Costa e agora é aqui que Portugal tem que ser rápido e objetivo o que não aconteceu agora sim deveria ser Rui Loura mas a pressão dos alemães no meio campo está a incomodar bastante a equipa portuguesa os passos não estão a sair como desejariam e agora foi o Portugal que incomodou a Alemanha Paulo Sousa não quis rematar passou o Figo pode ser um empate saiu António Figo quase que apetece dizer que são estas as diferenças na situação de remato a Alemanha e o Portugal não marca foi a primeira vez que Portugal conseguiu uma superioridade numérica junto à área até dentro da área alemã e não aproveitar estas oportunidades pode sair caro a equipa portuguesa Luís Baird aí embaixo reações a esta oportunidade aplausos na Banco de Portugal para o remato de Figo apesar de não ter entrado na Baleza mas aplaudiu-se a atitude dos jogadores portugueses e depois o remato de Figo e deve ser isso que António Oliveira está a pedir constantemente aos jogadores portugueses pressionar a pressão defensiva até à área adversária fez com que esta oportunidade surgisse e agora a falta de Jürgen Klinsmann no momento de rotação de Folha Jorge Costa e agora é a vez da Alemanha pressionar os últimos jogadores de Portugal bem Jorge Costa é arriscado mas siga bem se tratar de ver que não esteve para arriscar tirou a bola lá para a frente Sousa em esforço melhor que Astler mas foi carregado em falta agora ficam os dois embrulhados e Sousa a queixar-se esta falta picou um bocadinho por tardia o árbitro demorou algum tempo a assinalar uma falta que era por demais evidente já recuperado Paulo Sousa livre para ser marcado por Rui Costa o Folha normalmente é Rui Costa quem faz o cruzamento deste lado pé direito na bola não foi Folha a Alemanha a pirar dali sem grandes dificuldades bem recuperado por o secretário Norval Sousa abrir bem para entrar o Júlio Costa vai tentar cruzar e cruzou bem Sapinho que não chegou estava bem coberto por cola que não chegou à bola mas Rui Loura se a opção de fico tem sido outra havia dois jogadores portugueses no segundo posto completamente liberto e agora acontece o mesmo valeu ali a coragem do corte do secretário tudo assim ficou alenjado está a queixar-se está com a mão no olho o resto do secretário a última vez que jogou pela seleção teve uma lesão bastante ou melhor muito pouco agradável não foi grave mas foi uma lesão feia foi um golpe profundo com alguma profundidade na testa agora nesta entrada a secretária que terá feito falta penso que por jogar a bola com as mãos no momento em que faz o carrinho terá sido também ainda tocado terá chocado com o jogador alemão o resto a ser assistido António Fidalgo a Alemanha a defender muito bem a meio campo e curiosamente a apostar no contra-ataque que não é muito característica desta formação ou melhor do futebol alemão ter equipas de vocação de contra-ataque eu penso que esta equipa poderá jogar em contra-ataque como poderá jogar em ataque continuado conforme o jogo estiver a decorrer para já deram uma lição de como se faz um contra-ataque o golo da Alemanha por muito que nos custe como bons portugueses considera que foi um golo espetacular uma lição de como se faz bem o contra-ataque o secretário já recuperado bola já batida para não para a área isso pode ser perigoso porque normalmente acontece isto por acaso o passo de Hassler saiu muito para a frente porque normalmente a Alemanha e o Bolo Silvio Dortmund fazem o passo para a zona de entrada da grande área para o remato deste senhor Matias Zahmer que tem o senhor ponto a pé lutou-se perfeitamente o Rui Loura que é uma jogada estrada não é por acaso que surge este remato ali à entrada da área depois de faltas de bolas paradas ali junto o Portugal terá que se acalcular muito agora a Alemanha conseguir empurrar Portugal até à grande área e a pressionar a todo o campo mesmo em situação de vantagem já está no campo secretário então agora sim agora é que está recuperado um pouco estava quase agora totalmente recuperado já entrou em campo este é ele já com a bola Carlos secretário a preocupação do senhor atinador português António Oliveira que Folha se encoste mais à linha do lado esquerdo tirando situações como esta em que a jogada é feita pelo lado direito e Folha entra na diagonal claro é o que deve fazer mas de facto Folha está a entrar muito pelo meio do terreno Oliveira tem razão para o chamar a atenção e repara a facilidade com que a Alemanha troca a bola leva a bola de um lado ao outro do campo e chega até à área portuguesa em situação de perigo o último passo para Jürgen Kruijs quando é que saiu um tiro de nada longo vai escolher um companheiro para atirar a bola agora vai ganhar o balanço vai atirar lá para a frente não final foi só para enganar Hassler que estava ali sobre o secretário recuou um pouco e o secretário teve espaço para jogar não jogou foi bem e agora o Siano fez falta e esta falta em condições normais daria lugar à amostragem do cartão amarelo porque o Siano não dá amostras de querer de forma nenhuma jogar a bola a repetição é evidente claro que estamos num jogo particular e o árbitro confia algo mais na boa fé dos jogadores Berti Vox a dar indicações para o interior do campo ele estará mais satisfeito com o resultado se bem que o importante aqui não é o resultado mas António Fidalgo é sempre mais agradável ganhar e moraliza mais sim isso nós dizemos que o menos importante é o resultado é um bocadinho quando estamos a perder porque é bastante importante neste momento a equipa portuguesa ganhar mais confiança prepara-se um campeonato da Europa portanto psicologicamente este jogo tem um fator bastante importante ainda que em termos históricos Portugal tradicionalmente as coisas corram bem quando os ensaios gerais não correm assim tão bem ao segundo posto está Stefan Kunz a pedir a bola agora Zahmer a tentar rematar na sobra foi atropelado por Oceano o artista foi um choque acidental sinceramente Marius Graça penso que há ali uma entrada faltosa é que o Zahmer tocava a bola para ir ficar mais adiante Ora bem a bola estava a fugir aos dois jogadores era uma bola repartida e os dois jogadores entraram com vigor para tentar controlá-la é para rever agora e é normal para o Luís Baile que há uma grande concisão do outro lado do campo é que enquanto o exato é com o Paulo Souza Ora bem o árbitro estava a não querer exibir os cartões amarelos e com isso deixou passar em claro uma ou duas faltas em que os jogadores puseram maior respidez no jogo e agora está a sofrer as consequências e estamos a rever Paulo Souza vai ali tirar satisfações com o Stefan Freund que tinha feito a falta e depois isto não é bonito e convém lembrar que são jogadores um da Juventus de Turim outro do Borussia de Dortmund se calhar por isso já se encontraram várias vezes em situações de um clube e outro ou ambos os clubes ganharem ou serem eliminados de provas muito importantes a nível europeu o ano passado aconteceu por duas vezes Juventus talvez contas antigas a verdade é que neste jogo nada justifica a atitude de Jesus do jogador alemão nada justificava a atitude do jogador alemão Figo ia colocar a bola fora só que demorou um bocado a dominar a bola e o jogador alemão o Freund entrou a pé junto sobre o Figo portanto nada nada a justificar esta atitude claro que também não estava a justificar ou condenar só o Paulo Souza o Paulo Souza depois veio em defesa de Figo mas na verdade foi uma entrada muito dura sobre o Figo e quando este atirava a bola para fora para os alemães poderem ajudar o seu companheiro que estava caído na área portuguesa entretanto os médicos da equipe alemã entraram no campo sem a autorização do árbitro e foi Paulo Paraty que hoje desempenhou o papel de quarto árbitro que lhes veio dar aqui mesmo à minha frente junto ao Banco de Portugal um valente rasponete em inglês mas a confusão parece estar totalmente sanada segue o jogo Fernando Gote a procura de um colega só encontrou o Moller agora sim recupera-se a pinto e Sousa lança muito bem a velocidade do Figo e do Rui Costa impecável acima de Andrés Coppa seguríssimo guarda-redes veterano do Eintracht e agora ali mais um toque agora o árbitro foi numa encenação do jogador esperou arrastou até o pé para mostrar que estava a ser carregado vamos lá ver então vejamos não há toque nenhum há até uma troca de pés do jogador alemão para simular que foi carregado então se foi assim conseguiu enganar o senhor Bocci Marcos Babel faz o lançamento este é Asler já correu o meio-mundo a jogar futebol agora joga no Modesto Carlos Rua e mais uma decisão polémica do seu body Sapinto está a cobrir a bola e pode fazê-lo o jogador pode cobrir a bola com o corpo sem tocar com o objetivo de evitar que ela possa ser jogada para não gostar do jogador para não gostar do jogador Rui Costa passa-se muito longo para a velocidade do Folha a bola ficou nas costas conseguindo recuperar bem Folha agora na rotação sobre o Kohler e agora a encontrar Sapinto amorteceu para Rui Costa bem trabalhado a bola vai um pouquinho mais baixa foi uma jogada também bonita entre os três jogadores portugueses Rui Costa tentou com esse o timbre força e jeito já não é a primeira vez que consegue fazer golos assim e por pouco não conseguia novamente e pela primeira vez penso eu também que Portugal consegue lançar um contra-ataque com um passo longo e depois colocar quatro jogadores na zona viária para a situação para o remato que não estava a acontecer estava a ser uma transmissão muito puerta Portugal estava a jogar e ainda continuam um pouco a jogar algo lento tanto quando tem a bola quando não tem a bola em desmarcações também não está muito rápido os seus jogadores parecem um pouco inibidos ainda não sabemos bem qual a razão mas penso que o gol quando correr o tempo irá com certeza jogar um pouco mais rápido e melhor outra decisão injustificada se Rui Costa não tem nada a ver o desafio estava para o lado do dia não tem nada muito longe da zona de jogo e vejamos é para rever Sapinto está cerca de 20 metros do local onde a bola está exato e Rui Costa quando arranca tem pelo menos o colar do outro lado do campo com o local em jogo as vezes dizemos que os árbitros portugueses não tem nada a aprender com alguns estrangeiros que nos visitam e há aqui duas ou três decisões que são verdadeiramente polémicas possam e há muitos árbitros portugueses casados a gente aprender alguma coisa com estrangeiros ao português sim mas não são internacionais e este árbitro é um árbitro internacional portanto com currículo e com obrigações para fazer aqui para ter aqui uma boa prestação ziga no lançamento longo para a entrada de Elmer agora o árbitro está a dribular o jogo portanto a marcar faltas por tudo e por nada a tentar adormecer alguns lives de indisciplina que surgiram momentos atrás Luís Barra pelo que é possível ouvir-se quase constantemente o vento está muito vento aí está muito frio aí embaixo não está relevado está muito vento não está está algum vento só que é gelado não tem nenhum termómetro no bolso mas não me engano se apostar que neste momento junto à relva das Antas estão temperaturas negativas abaixo de zero certamente o resto na cidade do Porto já esta manhã dois graus negativos cerca das sete da manhã um dia muito gelado no norte de Portugal a sair bem para o ataque Stefan Freund mas o secretário vai ser mais rápido que Kuntz e o golfe bem de forma inteligente Carlos Secretário aqui é que Portugal está a complicar um bocadinho nesta zona do terreno quando é preciso chegar rapidamente de forma a confundir a defesa alemã lá junto à área agora não há dúvidas no fora de jogo de Dimas por acaso até estava na zona de jogo e foi em prestação da bola o passo demorou um pouco o Dimas também não está habituado a jogar ali a entrar nas costas dos defesas e daí o desentendimento e os experientes defesas alemães souberam dar um passo em frente colhendo Dimas na posição de fora de jogo vejamos a repetição mostra-nos claramente Dimas já adiantado em relação às defesas Dimas a perder no salto com Freud a acelerar agora a pressionar Bahia que arriscou muito mas jogou jogou bem Fernando Couto agora pode haver espaço para a entrada de Folha Dimas a demorar no passe agora falta sem dúvidas falta de Marcos Babel sobre Folha número 11 português na impossibilidade de chegar à bola Babel atinge o adversário e neutraliza a jogada dessa forma forma irregular que o arde puniu agora é o truco italiano ordenar a distância da barreira Portugal com mais livres do que os alemães mas nem por isso de conseguir criar periga que a defesa alemã é bastante alta e isso também não é para admirar Sapinho que agora conseguiu chegar primeiro à bola mas o segundo e o terceiro toques esses já são dos alemães agora bem para Folha o remato da primeira poderia ter sido muito perigoso o remato saiu um pouco proxo mas António Fidalgo são um pouco estes lances de improviso que podem fazer a diferença neste confronto luso-germânico sim e penso que António Oliveira apostou exatamente nesse aspecto pelos jogadores que colocou no campo os jogadores da linha média muito criativos e será essa talvez uma forma de ultrapassar a defensiva alemã sim porque em termos de jogo aéreo e então em lance de bola parada será muito difícil basta lembrar que todos os jogadores da defesa alemã têm para cima de 1,85m agora falta assinalada a secretário sobre Cristiano Ziga outra falta que em condições normais ditaria a exibição de um cartão amarelo vejamos estaremos todos de acordo que era assim que acontecia numa numa num jogo de competição Amara Graça mas também é um pouco arriscado o árbitro deixar jogar tanto porque isto sem estar-me a dizer que deve ou não começar a mostrar cartões a torto e a direito mas a verdade é que quando as coisas são entre amigos às vezes dão para o torto ainda é pior é que os cartões amarelos foram carregados para punir faltas e quando elas existem devem ser exibidos agora quando os artes entendem que os cartões amarelos são para segurar o jogo às vezes não o conseguem fazer e excedem-se ou ficam à canha Agora mais uma entrada faltosa eu diria duas seguidas mas pronto a primeira chegou a primeira entrada de Elmer chegou para derrubar Folha que depois ainda foi tocado por Zamer que passava em velocidade na cara Aí está a repetição ali a falta e depois Zamer ainda consegue tocar em folha Toca acidental este certamente Entretanto Luís Bala penso que já há para aí movimentações do lado do banco alemão Estão dois jogadores alemães a fazer exercícios de aquecimento atrás do banco da Alemanha Estão do outro lado penso que será difícil identificá-los Estão do outro lado do lado contrário ao que tem contra Mesmo ao lado de António Oliveira junto ao banco português E como é que está a reagir António Oliveira a esta desvantagem? Esta desvantagem e estas coisas que vêm lá dentro que ainda agora Molar fazer um gesto feio com o Sá Pinto justificar-se agora ao árbitro Nessas nessas cenas feias António Oliveira mostra grande preocupação de resto levantou-se uma vez ou duas durante a primeira parte exatamente nestas situações e quando houve aquela confusão que envolveu Paulo Sousa em relação ao jogo um ar de grande tranquilidade por parte do selecionador português E não faltam opções quer a um técnico quer a outro A Alemanha tem apenas nove suplentes é quase outra equipa pode fazer alinhar outra equipa na segunda parte se quiser ou quase Portugal tem sete e naturalmente que os técnicos tentarão levar o máximo de opções neste encontro o que naturalmente também quebrará um pouco o ritmo do jogo na segunda parte mas estes jogos serão precisamente para ensaiar possíveis soluções e era um passo transviado de Rui Costa António Fidalgo Portugal está cada vez a mostrar menos soluções parece-me Sim Portugal não está tão rápido como seria desejável e assim não tem conseguido encontrar espaços no meio campo adversário e muito menos junto à área da equipa alemã a nível individual as coisas também não têm saído na perfeição os jogadores têm tentado mas não têm não têm saído bem abusou-se um pouco dos cruzamentos para a área tem-se abusado um pouco Portugal tenta modificar agora este esquema tenta penetrar com a bola conseguir mas criar espaços é que está extremamente difícil é muito sólida aquela defensiva alemã e no meio campo recuperar bolas é terrível e depois nota-se uma coisa que ainda agora se viu quando a Alemanha traz a bola eliminada Portugal tem uma tendência para aglomerar 7 ou 8 jogadores em cima da linha de grande área e depois é difícil sair para o contrato sim isso é um pouco natural a equipa portuguesa não tem treinado nestes últimos tempos muito em conjunto e agora pode ser perigoso é de novo Andréa Smoller para fazer não fez não fez por acaso ele fez tudo ou quase tudo na perfeição simulou o remato em força colocou a bola sobre Vítor Bahia à saída do guarda-redes português saiu para aí um palmo ao lado do posto segundo remato de Andréa Smoller ia dando o segundo golo da Alemanha repare execução quase perfeita foi mesmo por um bocadinho ainda bem para a seleção portuguesa vai presente só por um zero golo daquele senhor Andréa Smoller agora Sapin colocou um pouco e lança a entrada do Oceano mão para Saturzamer secretário agora abotido por Thomas Assel Assel é o jogador mais baixinho da Alemanha tem apenas 1 metro e 67 e agora ali uma falta indiscutível sobre Paulo Souza Margarida se mais um bocadinho era grande qualidade foi mesmo no limite foi no limite da área nós estamos exatamente do lado oposto não podemos agir bem mas pelas marcações que temos no campo a bola já ia dentro da área mas os jogadores ainda estavam a acercar-se da área mas estavam ainda fora do limite e pelas imagens que damos a oportunidade de ver Sapin vai começar com o Ziga dando-lhe conta da perigosidade da intervenção do número 3 da Alemanha Ziga terá atingido aliás Paulo Souza mesmo na região da Traqueia está ali o Oceano à entrada da área é uma maravilha conseguir colocar ali a bola para o remate o Clínio Mano já viu mas mesmo assim foi para o Fernando Conte ali é muito curto estava ali deu tempo à defensiva contrária de sair mas a opção do cruzamento talvez não fosse também a melhor claro e o Louro disse há pouco a altura dos alemães dificulta bastante 1.85 1.90 sim o mais baixo dos defesas que está a jogar tem 1.85 é ativamente para o mais alemães e agora o Mato estas são as oportunidades o Portugal terá que agarrar saiu mal a Folha e agora foi evidente o ar de descontentamento de António Oliveira estamos a rever Souza a trabalhar muito bem vai escolher a companheira para passar a bola o facto aquilo é muito curto segundo remato de uma tentativa do remato de Folha muito transviado e aproximamos-nos a passos largos do intervalo estamos apenas a um minuto do final do tempo regulamentar previsto para esta primeira parte vai vencendo a Alemanha um golo de Andréa Smoller uma jogada rapidíssima e perfeita de contra-ataque entretanto este fora de jogo foi corretamente assinalado vejamos no momento do passe o avançado está muito para além do segundo defensor de Portugal secretário quase que acertava na cabeça de Jurgen Klisman mas lá a bola lá chegou a Dimas da Costa tenta fugir ali à marcação apertadíssima de Freund e Freund ganha a mesma bola Moller e lá está Hassler e ouvia-se Luís Baila Oliveira a dizer Marco Hassler exatamente estava a adivinhar a jogada pode ser muito perigoso ao segundo aposto são dois alemães resolveu ali Dimas ainda há assistência e Portugal a passar por algumas dificuldades quando a Alemanha resolve atacar a sério é muito difícil para Portugal segurar esta formação germânica impecável agora Zahmer na recuperação bem quase bem o oceano sobrou ainda para Freund vai sobre Dimas boa cobertura do lateral esquerdo português Freund a dizer que não é preciso ir lá ninguém ele mesmo se encarrega de lançar e pelos vistos vai tentar meter a bola lá na área muito mesmo sobrou de novo para Freund vai deixar a bola sair ganhou o ponto até decanto então pessoal estamos mesmo em cima do intervalo é natural que haja alterações não só na troca de jogadores isso é natural estão muitos no banco para jogar mas também talvez na opção tática para tentar passar esta alemãe sim além das experiências com certeza os dois técnicos vão aproveitar para fazer também há as coisas não estão a sair muito bem principalmente a Portugal e uma pergunta que eu gostava de já de pôr será que Portugal está a jogar menos bem ou será que a Alemanha não deixa Portugal jogar melhor não sabemos se podemos esquecer que estamos perante uma das melhores formações mundiais e que está aqui a exemplificar o porquê de ser tampotada uma potência mundial já com três títulos mundiais conquistados e com outras tantas presenças em finais que perdeu sim e aí um pouco também as dificuldades que Portugal está a encontrar Zahmer colocar a bola no mesmo lado onde ela veio normalmente tenta-se variar o jogo Zahmer optou por colocar a bola também quando se tem uma certeza de passo como tem este jogador pode colocar o jogador agora pode ser perdido o Sefolha vai para a área optou por colocar em sapinto tinha fico também a entrar front ali em luta com folha recuperou o jogador português bem depois mal e vai toda a gente no intervalo não sei o Luís Barra se é possível fazer a reportagem agora vamos tentar ouvir António Oliveira António Oliveira António Oliveira não fala Hernani Gonçalves também não fala Rui Caçadora em relação a esta primeira parte o que é que o Portugal tem que fazer no segundo tempo para chegar mais vezes à beleza da Alemanha tem que continuar a jogar bem como está a jogar e tem que saber que está a jogar contra uma grande equipe a Alemanha está a jogar muito bem Portugal tem excelentes argumentos terá certamente novos argumentos para a segunda parte e é isso que se pretende fazer disse-me que Portugal estava a jogar bem mas Portugal não se consegue libertar do que a Alemanha armou no meio campo para Portugal não chegar à beleza da Alemanha é do melhor que há e é um belíssimo teste para a equipa portuguesa e é um bom começo da população para o campeonato da Europa as declarações de Rui Caçador dizendo que Portugal está a jogar bem mas reconhecendo que realmente a Alemanha é uma grande equipa e Portugal para já não tem conseguido fazer mais bom e fazemos agora aqui uma breve pausa voltamos daqui a pouco para analisar alguns dados estatísticos que comprovarão estes dados estas ideias do primeiro tempo do Portugal zero Alemanha um para já é o resultado do intervalo voltamos já já ao estado das antes não saia daí porque vale a pena esperar pelo segundo tempo para o lado direito da seleção portuguesa António Fidalgo vamos então a esse caso Figo depois de muito ter falado se foi um erro do serviço de federação se foi uma tentativa do Barça de reter o jogador a verdade é que chegou-se a um consenso todos os vistos Figo veio mas já jogou uma parte que é para amanhã estar ainda vamos abstrair um bocadinho dessa problemática toda e frisar Figo dá um exemplo de profissionalismo e um exemplo de amor à camisola neste caso de amor às camisolas um exemplo a seguir pelos mais jovens Figo um craque mas não se abstém de fazer dois jogos seguidos e de fazer uma viagem pelo meio bola já a rolar neste segundo tempo Vitor Panera colado ao lado direito onde tem já a companhia também de uma novidade na equipa alemã entrou com o número 15 Albert Jorg Albert jogador do Hamburgo uma estreia depois também o número 13 Bierhoff na equipa alemã então temos já duas novidades da equipa alemã ao lado de Klinsmann exato estávamos com a atenção concentrada em Panera e em Luís Figo a Alemanha entrou também com duas novidades para a segunda parte o passe vai chegar calminho às mãos do Vitor Bahia depois quando conseguires Luís Barra detectar os jogadores que saíram da Alemanha se pudesse dar uma ajuda Dimas estão a ver vários jogadores de Portugal Nelson Paulo Alves Fernando Mendes Hélder Rui Correia todos a aquecer pronto foi tudo a aquecer não ficou lá ninguém até o guarda-redes suplente de Portugal Paulo Sousa Klinsmann e a luta também para o jogador português Fernando Couto ali carregado por trás por Biarov e agora depois a resposta do jogador português claro e o ar que mantém-se limpado de sereno assiste passivamente aos acontecimentos mas convém que os ânimos se vão acalmando porque isto não pode acabar mal Fernando Couto está a queixar-se aliás estes jogos de treino devem servir para isso mesmo para se manter o vigor mas para os jogadores também treinarem a forma de se comportar no campo dado que nos campeonatos o europeu depois haverá outra exigência do seu ponto de vista disciplinar Klinsmann exemplo junto de Fernando Couto a ver se estava tudo bem estes são os suplentes portugueses que fazem exercícios de aquecimento atrás do banco da seleção portuguesa Luís Baila ouviu-se o professor Hernani Gonçalves a incentivar os suplentes portugueses que se queixam do frio muito devagarinho e pronto para não se queixarem do frio só há uma solução é correrem mais depressa depressa correu também Folhas chegou a tempo de cruzar não está a ver lá ninguém da equipe portuguesa para responder ao cruzamento dos sapintos como tu estás e penso Luís Baila que curte terá sido dos jogadores alemães que saiu no intervalo foi o número 11 Stefan Kunt que jogava no ataque com Klinsmann é uma troca de um jogador por outro sem grandes alterações táticas e o outro eu penso que terá sido Thomas Elmer o número 5 estou a tentar confirmar não o número 5 está ali Thomas Elmer Hassler também está então terá sido Stefan Freund o número 8 jogador do Borussia Dortmund que se envolveu ali naquele conflito com Paul Favre agora estava de facto deslocado sapintos foi não foi rápido responder à subida dos defesos alemães no mal tanto um jogador alemão é o número 5 Elmer que ficou no chão exato já está a ser assistido e vai ser penso eu retirado do terreno de jogo tem que ser quando a máquina chega lá ele não tem outra solução a não ser sair transportado pelos elementos da Cruz Vermelha para fora das 4 linhas enquanto aí está este é Jorgen Albert jogador do Hamburgo que entrou para o lugar Kuntz talvez Kuntz e de Freund Stefano Freund entrou para o lugar de Freund e Kuntz deu o lugar a Bieroff Oliver Bieroff é um avançado joga em Itália na Udinese é uma estreia na seleção alemã nunca tinha sido internacional lá Oliver Bieroff o mesmo acontece com Jorgen Albert jogador do Hamburgo de 24 anos outra estreia e embora já seja um jogador experiente habitual titular do Hamburgo nunca tinha jogado na seleção lá o técnico alemão Berti Fox a privilegiar os jogadores que nunca tinham jogado na seleção lá neste em termos de substituições Panayra jogador a dar maior velocidade ao jogo Folha pode ir para o cruzamento não saiu sobrou ainda para Dimas viu que estava aos dois jogadores em função irregular e jogou curtinho com o Rui Costa agora é para o remate do Sousa ou poderia ser? agora o Siano Portugal arremelhar muito o jogo não há ninguém que se decida pelo remate agora a falta optou por levantar o braço a parar Assler também a indicação de António Oliveira foi mata o jogo isto é para que os alemães não saiam sem contra-ataque mais valeu mais valeu fazer falta e a jogada morreu ali entretanto já reentrou Thomas Elmer que estava de fora a ser assistido este é Assler um jogador que sofreu falta bem Paulo Sousa na recuperação ali apertado por Zamar a conseguir jogar Folha na frente tem Rui Costa para lá que vai a bola agora pode variar o jogo primeiro curtinho com Sousa agora a tentativa de lançar Folha passou pode ir para o golo no empate e é o empate do Portugal o golo do Folha Fidalgo é o resultado de um falhanço que não é normal nestas alemães mas também os cobertam tal como fez a portuguesa aproveitar a questão ganha exatamente agora Portugal não desperdiçou exatamente isso é que foi importante houve um erro de um defesa alemão e Folha muito bem aproveitou dessa vez não falhou é a festa do público português Luís Baird a reação aí embaixo certamente vem mais alegre exato grande salto toda a gente no banco português e nesta altura só se encontra a equipa médica e os técnicos saltaram festejaram o menos expansivo foi António Oliveira ele não esmoçou sequer um sorriso levantou-se olhou para a Folha e não esmoçou nenhuma reação entretanto passaram duas esta é a terceira repetição do golo de Folha olha aquela hesitação entre as duas defesas é fatal ficam a ver qual deles é que mete o pé na bola nenhum mete e depois já é tarde mais Folha passou a execução técnica foi perfeita o toque sutil a desviar a bola de Andréa Skopka e agora está tudo em parte com 7 minutos e 40 segundos do jogo no segundo tempo Portugal arrastou-se a igualdade e agora António Fidalgo em termos anímicos deve ser Portugal que cresce sim Portugal com certeza vai se galvanizar com este golo aliás a falha nota-se completamente a falha do defensor alemão o Kohler e o Möller não se entenderam nenhum deles porque foi o grupo deles que tentou ainda jogar a bola mas hesitou é em desespero de calma já foi o Jürgen Kohler não chegou até mas Luí pensamos que com este golo e com este apoio maravilhoso do público o golo vai ser outra equipa mais alegre mais galvanizada outro tónico este golo para a equipa portuguesa Luís Bala e enquanto se grita qualquer coisa relacionada com quem não salta está o estádio todo aos saltos sim finalmente festa pode dizer-se assim no estádio as pessoas mexeram-se alegraram-se com este golo de folha Zamar tentar lançar o ataque Mola este é Biarov o tal jogador da Lidineza o lançamento a pertencer aos alemães já está o pormenor da festa nas bancadas mas com o que estão a gritar vou retirar um bocadinho do que disse há pouco o maravilhoso público que estava a apoiar porque não concordo nem de perto nem de longe com aquilo que se grita nas bancadas ouviu-se bem agora a equipa técnica da seleção portuguesa todos Rui Caçador Hernani Gonçalves António Oliveira a pedirem aos jogadores portugueses para subirem no terreno lá vai Rui Costa em plena progressão a jogar com o Sapino espera por alguém não tem ninguém até o remato mas não acertou na baliza valiu a intenção e também há que tentar o remato de longe Sapino a procurar um espaço e a optar e bem quanto a mim pelo remato Copo a tirar lá para o meio campo adversário Fernando Couto a saltar com dois adversários e diz o árbitro que pensou Mário Brasso que assinou uma falta por um empurrão a Fernando Couto diz que Fernando Couto empurrou com os braços um dos jogadores alemães e efetivamente encostou o braço as costas do jogador alemão carregou por trás salta bom e quando salta um Fernando Couto e Jürgen Kohler um a chocar em contra o outro deve ser um choque bastante difícil de aguentar mas a cola e agora é a tal onda que tomou conta do estádio sempre fica mais bonito Folha a lançar o Rui Costa que tinha pelo menos 3 metros em posição irregular não deixa qualquer dúvida Rui Costa está bastante adiantado em relação à barreira defensiva alemã Paulo Souza na recuperação ainda Paulo Souza Rui Costa tem paneira do lado direito já ouviu mas prefere ter ele a levar a bola perdeu ali para a Asla Folha entretanto convém fazer uma retificação há aqui a fazer na Alemanha quem saiu não foi o número 8 Stefan Freund ainda se encontra no torino do jogo foi sim Christian Ziga que estava a ser adaptado ao lugar do lateral esquerdo ele que normalmente é um médio ofensivo no Bayern e agora se a Lui Costa passava por Zaman era muito muito perigoso para a Alemanha quem saiu então foi Ziga para dar lugar a Albers Stefan Freund esse ainda está no torino do jogo eu penso que ali Mário Graça no momento em que o secretário tenta o passo ou tem a intenção de passar Sapinto está deslocado mas ele tem uma hesitação e quando passa penso que já haverá não não há ainda estava em presença regular no enfiamento da jogada estava eu e vi bem que Sapinto no momento em que a bola arranca que a bola é passada está atrás da linha de defesa é que o Kohler viu-o sozinho e deu dois passos na direção de Sapinto pensei cá de cima que já teria colocado o jogador português em posição legal não ainda estava Sapinto para lá do penúltimo defeso da Alemanha agora Sapinto vai levar um pouco longe demais mas a conseguir manter a posse de bola e agora vai tentar ajudar Dimas do Costa procura alguém no flanco oposto só encontrou mesmo Albers agora o passo transviado também Bresta é natural que com as alterações que forem surgindo ao longo da segunda parte as equipas percam alguma eficácia os jogadores que forem entrando não estarão certamente tão rotinados a jogar juntos o que poderá originar especialmente passos errados agora um contra-ataque perigoso da Alemanha mas bem secretário o jogo de Klinsmann recupera ainda a Alemanha Bierhoff aliás este é Albers número 15 Bierhoff está lá na frente o número 13 excelente a visão do jogo de Klinsmann e agora bem também muito bem Jorge Costa uma excelente carga de Jorge Costa fazendo a bola sair do terreno do jogo entrava Marcos Babel em velocidade Jorge Costa puçante a utilizar o corpo para travar o adversário nem é preciso dizer Lisboa é o Paulo Alves exato foi chamado agora por Hernani Gonçalves para vir falar com António Oliveira então Portugal à procura de opções de ataque quanto aos outros são todos ainda a aquecer exatamente Fernando Couto Portugal agora com maiores dificuldades para sair com a bola dominada Jorge Costa Portugal Portugal forçava outra vez com dificuldades para chegar à área alemã mas a verdade é que o jogo está espetacular em termos de ritmo e de competitividade depois do golo Portugal teve um momento em que jogou alguns minutos em que jogou mais solto mais confiante jogadores mais livres mas a partir daí a Alemanha voltou a fazer uma grande pressão ali no meio campo no meio campo português ainda e Portugal está novamente com dificuldades para sair com a bola jogável Albers a solicitação para a entrada do Biaroff Bahia ficou tocado penso que eu não lance ali uma ligeira evitação já que Klinsmann não se fez ao lance terá enganado Bahia que depois se lançou à bola é para rever já está sem o fato de treino 17 de Portugal Paulo Alves exato e o jogador-almão deixa ficar o pé não custava nada e todos os jogadores especialmente os profissionais sabem que têm que evitar o choque com o guarda-redes é perfeitamente evitável os alemães não têm evitado nada muitas vezes subreticiamente metem o pé às vezes longe da bola nós cá em cima temos observado certas picardias dos jogadores-almães Hassler o facto é fazer passos de costas sempre certinhos só me lembro de Diego Maradona Hassler também não é nada mal tecnicamente mas terá que corrigir a pontaria falta agora sobre Sapinto está ali junto ao quarto árbitro pronto para entrar o Paulo Alves quem é que vai sair já se sabe o Luís Bama ainda não consegui ver vai agora subir a bandeirola já vimos é António Folha número 11 está lá a placa levantada na mão de Paulo Paraty e entretanto o que eu havia foi António Oliveira falando com Sapinto é Sapinto que vai preencher ali o lado esquerdo do ataque português o que faz sentido já que Paulo Alves entra para o meio e Sapinto chega-se ao lado esquerdo em termos de ponta de lança fixo António Fidalgo Paulo Alves é um jogador que se pode bater no jogo aéreo e Sapinto também é um jogador que não estranha aquela posição sim António Oliveira experimenta outros jogadores mas não muda a estratégia do jogo a tática continua mais ou menos similar só os jogadores trocam Sorriso espantado na cara de Capucho vai estrear-se pela seleção aos 24 anos no dia em que faz 24 anos para o lugar de Rui Costa então lá vai a prenda e por aquilo que nós ouvimos cá em cima foi aquele passo errado de aquela jogada em que Rui Costa perde a posse de bola que terá dá uma ideia no torno de Oliveira exatamente agora Fernando Contagé com Paulo Alves segurou para Rui Costa a ver se ele faz alguma coisa antes de sair quase que fazia o gol quase que fazia o gol segurou ainda não, saiu agora é impressionante como Rui Costa chuta sempre a cabeça levantada é um muito olha para a bola olha para a Dalíza neste caso para a Dalíza e para o guarda-reitos e depois António Fidalgo é um daqueles jogadores que arremata em jeito com a parte interior do pé coloca a bola onde quer com uma certa força também tem uma visão muito boa do jogo Rui Costa tanto a jogar com os companheiros a lançar bolas como a arrematar à baliza Jorge Costa para o remate aquela certeza de copo que foi só foi um mero reflexo viu ali o remate e esticou os punhos para a frente é um petardo de Jorge Costa um pontapé de primeira pontapé de ressaca como costuma dizer-se insiste ainda Paulo Souza muito bem trabalhado ganhou o campo com esse gol exato confirma o árbitro italiano a jogada do Paulo Souza é muito boa é uma excelente rotação quando é feita rapidamente deixa completamente pregados ao solo os adversários lá estava o número 16 Capucho pronto a entrar entretanto Rui Costa ainda a dar para o remate do Sapinto acertou no adversário recuperou Paneira agora Jorge Costa bem Portugal não deixa a Almeida libertar-se Dimas e agora a Almeida libertou-se e temos 4 alemães para 2 portugueses vamos lá ver o que é que isto dá Asler tem ali completamente solto Bierhoff na direita escolheu precisamente este jogador conseguiu libertar-se agora devolve a Asler não acertou o remate acertou ali em Jorge Costa não se entendem Moller é mais perigoso e faz o gol pois é à primeira Portugal evitou o golo quando ela chega aos pés de Andy Moller torna-se mais perigoso do que nos pés de qualquer outro jogador da seleção germânica e mais uma vez uma jogada de contra-ataque Portugal entusiasmo-se demais na torna final ouviu-se perfeitamente os gritos do banco português a dizer para matar a jogada ali a pressão portuguesa a pressão portuguesa não foi suficientemente forte para travar a jogada ainda no meio campo alemão o Lisboa confirma-se a alteração ainda antes da reposição da bola já saiu Rui Costa dentro do campo está Capucho há mais um internacional no futebol português internacional lá claro e Capucho deverá jogar no apoio ao ataque de resto ele já está a jogar ao lado de Paulo Alves Moller volta a ficar mais animada a formação alemã Capucho em recuperação ou em tentativa disso já que a bola continua na posse dos alemães agora Babel a dominar mal deixou a bola ao sair e agora Rui Loura talvez a fase mais difícil da equipa portuguesa que terá que reagir animicamente ao golo sofrido Rui Costa Portugal ainda consegue chegar ao empate? eu penso que sim estamos a fazer por isso duas vezes estamos ao ataque duas vezes sofremos golos estamos a errar a deixar eles sair em contra-ataque só aqui porque de resto estamos a tentar tudo por tudo para ganhar o jogo acelerações de Rui Costa que acaba de sair reconhecer que Portugal está a dar muita liberdade no contra-ataque à seleção alemã pode dizer que é um caso do feitiço de subir a contra ao feitiço exato por duas vezes a Alemanha consegue marcar golo em contra-ataque contra Portugal e as duas vezes falhamos exatamente no meio campo alemão não conseguimos ganhar aí a bola não fomos suficientemente pressionantes e a Alemanha depois agora conseguiu uma superioridade na América neste golo de 4 para 2 que é inadmissível em alta competição não pode acontecer António Oliveira com certeza estará atento mas estes jogos são úteis precisamente para se errar e para se corrigirem esses erros esperemos que isso aconteça já ontem Portugal a dar algumas facilidades à Alemanha no escalão de Sub-21 os jogadores que aspiram a uma presença nos Jogos Olímpicos de Atlanta no torneio de futebol secretário pode ir para o remate foi exatamente a opção do lateral direito português Carlos secretário não saiu com a força que ele desejava certamente está secretário ali a decidir-se por tentar o remate dizia eu que já ontem Portugal cometeu alguns erros com a formação alemã que poderão ser úteis para os jogos decisivos com a Itália onde ficará decidido o apuramento para os jogos de Atlanta hoje também Portugal ter de repensar algumas situações no final deste jogo com a Alemanha independentemente do resultado que venha a conseguir Portugal que normalmente pratica um futebol forte no contra-ataque hoje a permitir decisões como esta agora valeu secretário ser mais lesto que Albers agora não está a ser conseguiu ainda jogar com Paneira Paneira só por falta de Moller Isto é Berti Fox selecionador alemão prepara outra substituição vai entrar Mario Bassler conhecido na Alemanha por Super Mario ele é o pulmão do Werder Bremen Bassler é entrar para o lugar de Thomas Hassler e ouvem-se muitas palmas dos adeptos alemães que são ainda bastantes os que estão no estado das Antas aplaudem Hassler é um jogador muito querido dos adeptos alemães faz lembrar um pouco o carinho que estes adeptos tinham por Pierre Wittbarski um jogador semelhante de outras características semelhantes também baixinho muito tecnicista mas não subiram pois não Luís Barra não subiram quem intensificou o aquecimento foi Fernando Mendes secretário numerou um pouco o passe para Paneira quando lá chegou já toda a gente da equipa Almas sabia que era para lá que ia à bola assim é muito mais fácil Elmer entra pela esquerda não está ali ninguém para defender nem secretário nem Paneira vai sair Bahia vai vai entrar Fernando Mendes Fernando Mendes o que é que vai levar de novo à equipa não disse nada Fernando Mendes deve estar também ansioso para entrar em campo é um regresso a premiar António Fidalgo a excelente época que Fernando Mendes está a conseguir no Belenso depois de alguns anos mais apagado sim António Oliveira também está a jogar aqui com a parte psicológica dos jogadores estar-lhes a dar uma oportunidade de jogar na seleção A de lhes dizer que está atento ao campeonato português e que poderão integrar a comitiva para a Inglaterra finalmente finalmente surge o primeiro cartão amarelo já há quase 10 horas Oceano é demonstrado com o cartão amarelo foi o resultado desta carga e já se viram coisas bem piores aqui Mário Graça exatamente quando se deixam quando se deixam os acontecimentos decorrerem ao sabor dos ventos depois acaba por se mostrar o cartão amarelo em circunstâncias que de todo em todo não são justificáveis Vieiroff vai conseguir saltar mais alto que Jorge Costa e Fernando Couto que penso atrapalharam-se mutuamente e agora lá está a dificuldade de Portugal a sair com a bola dominada para o ataque muita pressão dos alemães Souza agora com boa visão do jogo mas Paneira e Secretário ali juntos não há ninguém que esteja a entrar pelo lado direito tentou tentava bem que a puxa levantou o pé a verdade não é que Mário Graça o Elmer baixou a cabeça em nossa opinião a cabeça do jogador Elmer foi baixada até a altura onde o jogador português estava naturalmente a disputar a bola está todo curvado sobre si portanto é um jogo perigoso passivo do jogador alemão não entendeu assim o arco normalmente um pé junto a uma cabeça fica-se mais impressionado com o pé do com a cabeça mas a verdade é que a falta é a ideia do jogador alemão quem faz jogo perigoso neste momento não fica com quaisquer dúvidas ao jogador alemão Coppock a atirar lá para a frente vai subir não subiu ficou bom no pé de calamento Fernando Couto também não foi ao saldo lá está mais uma vez a entrar calmamente com todo o espaço Albers bom agora corte Jorge Costa secretário tentava ser mais rápido que Elmer não conseguiu boa desmarcação agora de Babel consegue cruzamento impecável Fernando Couto Paulo Sousa anda ali naqueles terrenos foi compensar Dimas e agora não há maneira da bola sair dali três alemães dois sobre Paulo Sousa diretamente um outro ali próximo impedir o passo a Fernando Couto conseguiu resolver bem aquela situação Paulo Sousa António Fidalgo mas Portugal ali muito preso está a ser cada vez mais difícil de chegar não consegue sair sair com velocidade os passos também não estão a sair bem está a ser bastante difícil a equipe portuguesa sair do seu meio campo a pressão dos alemães intensifica-se e nós estamos um pouco sem arte para sair daquela teia os alemães jogaram com maior frigueza e justiça seja feita o seu assaduno há pouco era Sapinto quem compensava Dimas e não Paulo Sousa mais uma vez os cortes de cabelo enganarem ao longe Oceano ficou um jogador português caído e este também foi carregado com alguma soberidade espero que haja um critério igual para esta carga sobre Paulo Sousa mas não vai haver pois não Mário Graça Há haver uma semelhança de critérios uma uniformidade devia agora ter sido mostrada vejamos uma entrada sem impiedosa sem ser para disputar a bola e com a bola já longe do local Exato Sousa já tinha rodado aquele já era o pé de apoio a bola já estava do outro lado e secretário continua em dificuldades já se levantou estava caído já há algum tempo parece já recomposto e então vai ser marcada a falta a favorecer vai ser marcada o livro a favorecer a equipe portuguesa vimos Fernando Nelson lateral direito do Sporting aguarda uma oportunidade para entrar em campo Paulo Sousa tem sapinho de todos marcar se não fez o passo jogou curtinho com Paulo Alves João Paulo Sousa algumas hesitações agora no meio campo português secretário há quatro homens de Portugal sobre a linha defensiva da Alemanha mas tem espaços para jogar Sapinto fazer alguma coisa bonita mas inconsequente e lá vai então entrar Fernando Mendes não há novidades é Dimas que sai António Fidalgo além de se compreender que seja a oportunidade de Fernando Mendes jogar também será um pouco refrescar aquele flanque por onde estavam a entrar agora os homens com algum perigo os homens estão a entrar quase todos os flecos o direito o esquerdo e o do centro na verdade António Oliveira com certeza quer refrescar a equipa os homens têm uma presença física notável há pouco ia dizer que quando o Rui Loura disse que os portugueses estavam sem soluções ali Paulo Sousa estava sem soluções eu penso que ele lá dentro do campo só deve ver os homens porque os homens estão a correr bastante são grandes portanto dificuldade em encontrar colegas no meio daquele emaranhado de homens era um passe longo talvez demasiado longo talvez não foi mesmo demasiado longo era para a velocidade do capucho para aquela bola não havia velocidade que vesse para apanhar Luís Bailo os jogadores portugueses vão entrar a conta gotas para já já há mais algum a ser chamado? não falta entrar Nelson Nelder e Rui Correia eles quase nem se mexem vão conversando uns com os outros e para já nenhuma novidade ainda têm um quarto de hora para entrar nesta partida Portugal vai perdendo com a Alemanha um gol de folha para Portugal que fez o empate Mohler já tinha marcado o mesmo senhor número 7 da Alemanha Andy Mohler voltou a marcar já nesta segunda parte portanto a Alemanha a vencer por duas bolas a uma a Alemanha que já venceu cinco vezes Portugal nos anteriores jogos disputados entre as duas equipas Portugal só venceu por duas vezes a Alemanha conseguiram-se três empates e uma das vitórias sobre a Alemanha foi histórica eu penso que agora não haveria fora de jogo Capuch de maneira nenhuma ele vem a correr na diagonal e o passo demora a chegar ao local onde ele recebe a bola e não sei Mário Graça mas penso que não há fora de jogo vamos lá rever Capuch neste momento aqui é que só a banderol mas o passo é lá atrás e ali não sei se será talvez talvez seja aliás estes jogadores que entraram mais tarde têm mais dificuldade em integrar-se na movimentação da equipe portanto só mais facilmente colhidos em fora de jogo mas meu Loura curioso o facto de a equipa alemã estar a fazer o fora de jogo a um metro da linha do meio campo portanto extremamente perigoso fazer um fora de jogo ali que mostra mais uma vez a coesão a solidez desta equipa e a facilidade de entendimento que estes jogadores já têm o Biaroff entrou não está muito bem a entender-se muito bem com o Klinsmann lá na frente pelo menos não tão bem como Kuntz estava mas a verdade é que os jogadores jogam praticamente olhos fechados uns com os outros Kuntz era mais mexido era bem mais mexido procurava muitos flancos de jogo e Biaroff não está mais junto a Klinsmann e o técnico alemão ainda tem no banco além do guarda-redes Oliver Kahn o guarda-redes titular do Bayern de Munique tem ainda jogadores como Strunz Marco Boda o Bayern Mönch Heils e Mehmet Scho jogadores de grande qualidade que ainda podem alinhar nesta formação germânica talvez não venham a jogar hoje a verdade é que não há sequer qualquer elemento alemão a fazer exercícios de aquecimento do resto o Alemanha ainda tem muitos testes muitos jogos de preparação até chegar ao europeu curiosamente depois de ter alguns adversários difíceis como Portugal como a Dinamarca até a França o último jogo imediato mesmo nas vésperas do arranque do campeonato da Europa em Inglaterra é jogado contra uma formação muito fraca o Liechtenstein talvez para conseguir uma goleada e moralizar para o arranque do europeu agora vai ser o pontapé de canto a favorecer a Alemanha muitos jogadores da formação germânica na área portuguesa o arremate de parecia Klinsmann mas não Klinsmann estava ao segundo posto e está a pressão dos alemães a funcionar agora é Klinsmann passar bem por Fernando Conte pode ir para o remate não acertou na baliza Klinsmann já não precisa de cartão de apresentação em lados nenhum já sabe que é extraordinariamente perigoso a Alemanha recuperou a bola ainda no meio campo ofensivo quando as equipas são capazes de fazer isto torna-se tudo muito mais fácil depois repare como a finta sobre que Fernando Conte é perfeita e convidamos que Fernando Conte não é um jogador muito fácil de bater nestes confrontos de um para um já que é muito rápido muito espontâneo e muito agressivo além de ter um bom sentido de colocação mas a verdade é que foi completamente dobrado por Klinsmann Nelson é o próximo jogador a entrar não será difícil adivinhar talvez não estará a final que a saída de secretário sim, penso que sim agora o remate de Zamers remata muito bem até a altura não mudou a estratégia da equipa penso que não o fará agora mais uma vez a repetição do lance até há pouco o que o Klinsmann vai falhar o alvo por muito pouco a rematar como deve ser na saída do guarda-redes o momento da saída do guarda-redes é quando ele não tem reflexos para ir buscar a bola mas a falhar a baliza por pouco mérito também de Vítor Bahia cobrir bem o ângulo de remate quase que a obrigar Klinsmann a falhar está então Fernando Nelson já junto à linha está ele preparadíssimo para entrar em jogo e agora há que aprender a fazer lançamentos e o Hélder também vai entrar já agora o Ricolleia nem que seja para ele obter a segunda internacionalização a Balsosa em velocidade a optar ali por colocar na cabeça talvez de Sapinto era difícil assim entrar na área estavam três torres ali a entrada da área muito bem trabalhado por Matias Zama fantástico fantástica a forma como se entenderam estes jogadores e não foi gol por acaso só não é gol por acaso mas a verdade é esta é fantástica a forma como André Zemola controla a evolução desta jogada de contra-ataque jogando com Bierhoff lançando oferecendo a possibilidade de rematar ou de oferecer o golo a Klinsmann ele tentou o remate a bola acaba por sair torta e vai para Klinsmann que por acaso não chega a tempo de emendar é notável António Fidalgo a facilidade com que a Alemanha faz este tipo de lances sim Portugal terá que repensar seriamente a nível de compensações do que está a ser feito neste jogo já que a Alemanha consegue vezes demasiadas superioridade numérica em relação à defensiva portuguesa isso acontece porque há jogadores jogadores da defesa portuguesa que sobem no terreno e não há ninguém a compensar essa subida voltou-se agora mais uma vez Jorge Costa chegou a tocar na bola indicação do fiscal de linha este é Hélder já pronto para entrar no jogo Hélder e Nelson lá estão os dois perto do quarto árbitro que é Paulo Paraty ainda não vão entrar ainda vai ser marcado primeiro o pontapé de canto apenas Paulo Alves junto à linha de meio campo do resto da equipa portuguesa na grande área e mesmo assim é um jogador que chega à bola Molar para uma variada Bahia tenta colocar em Paulo Alves está muito desacompanhado Sousa vai recuperar notável também o trabalho de pressão de Sá Pinto é o cruzamento de Fernando Mendes que saiu um pouco longo mais uma vez espaço para Clemens uma marcação de Jorge Costa colocou em Fernando Couto tinha Biarov a desmarcar-se certamente que a ideia de Clemens maneira de jogar com o colega acertou em cheio nos pés de Fernando Couto agora o Sien lento desatento bem Fernando Couto impecável e agora o árbitro no meio do caminho a passar este lance Capucho desta vez não estava em posição irregular vai para o cruzamento o corte de Elmar Sousa tem Oceano do outro lado também Fernando Couto agora sim Oceano remato com força mas mal colocado má direção no remato de Oceano indicação então para a saída de Carlos o secretário não era difícil de adivinhar e Oceano também e Oceano de resto ouvimos o banco português a gritar o nome de Oceano só que Oceano ainda não se percebeu que é ele que vai sair agora já percebeu porque já viu a placa talvez tivesse pensado que estava a ouvir o nome dele ser gritado o banco na sequência do Romano que fez a baliza até como incentivo mas era para dar o lugar a Hélder Oceano e secretário a saírem só falta mesmo entrar Rui Correia na formação nacional há indícios que isso possa vir a acontecer Luís Barra ou não? Não Rui Correia sentou-se no banco e faltam apenas 5 minutos para o final do tempo regulamentar Hélder a tocar pela primeira vez na bola a lançar Fernando Couto foi dar uma ajuda lá à frente tem ali a cobertura de Freund Stefan Freund e a Alemanha consegue sair a jogar mais uma vez 3 jogadores 4 já em velocidade mas desta vez Hélder fez bem a compensação à subida de Fernando Couto exato agora para a velocidade do Paulo Alves tem o apoio direto do Fernando Mendes mais recuado Paulo Alves a jogar precisamente com o lateral esquerdo português o cruzamento ali a não ser interceptado mas agora sim a Alemanha a resolver a situação Molar sim porque António Fidalgo o Hélder veio a jogar precisamente para o lugar do oceano parece-me sim e terá com certeza a missão de compensar a subida dos defesas portugueses como disse há pouco acho que estava a ser mal conseguida essas compensações nesta altura curiosamente Fernando Couto está a jogar mais avientado uma espécie de trinco e Hélder a jogar ao lado dos horas mas é ocasionalmente no terreno ainda não teve tempo de recuperar vemos agora que Hélder sobe também ele no terreno e fica Fernando Couto exato lá vai Fernando Nelson e lá foi Fernando Nelson para o chão Paneira Paulo Sousa ainda nem existência Sapinto não chega vai ainda Paulo Sousa tentar recuperar não conseguiu torna-se mais difícil despejar estas bolas para a área e a Alemanha com toda a gente lá concentrada dificilmente originará uma jogada de perigo é difícil ponto 1 o jogador português chegar mais alto talvez com a exceção de Paulo Alves mais alto que os alemães e depois de chegar não tem espaço para se virar para gol será muito difícil se há muita gente concentrada no interior da área Capucho na recuperação Paneira agora carregado por Elmar Elmar um experiente defesa que joga no Bayern de Munique já tem 30 anos muitos jogos internacionais já feitos na seleção já fez 42 Sapinto tentava recuperar para o Sousa não resta esse foi um dos seus pontos fortes está sempre no sítio onde a bola vai cair mau cruzamento do Paneira Paneira que foi o primeiro suplente a entrar neste jogo não conseguiu ainda mostrar que saia ter sido algo de novo à equipa nacional Fernando Mendes tenta mostrar serviço agora mas o corte impecável de Bassler Mário Bassler secretário secretário a repressão mostra claramente é uma jogada na bola o jogador joga na bola nada mais foi secretário e a Oceano que passaram junto comigo nenhum deles quis falar agora Portugal a situação de ataque na área pode ser para o remate agora atrapalhação Capucho ainda a tentar jogar para trás para o remate de Helder penso eu Luís Baila que os jogadores não estarão também satisfeitos com este resultado e preferem aguardar pelo final da partida ver o que é que dá ainda este jogo que já vai no minuto 44 não se queixaram se foi do frio se calhar também o frio começa a servir sim também não deve ser muito agradável acabar o jogo quentinho e ficar muito tempo cá fora sem voltar para o balneário Paulo Sousa Nelson Lina Luta e a bola sobra para Moller estava em posição de fora de jogo Moller agora a ter um gesto muito feio com Paulo Sousa e o Elin ali junto ao árbitro que não diz nada diz que se marca falta mesmo junto ao árbitro Moller agarra Paulo Sousa e a banal valente Safanão Sousa conseguir variar o jogo independentemente daquele ressalto de bola na relva Fernando Mendes boa simulação mas demorou no cruzamento já é com Helder pode ir para o remate é o que faz muito alto muito alto pronto valeu a atenção há que rematar à bolívia qualquer ideia boa para tentar chegar ao gol até o final sim muitos alemães ali Helder teve que optar pelo remate o que mais podia fazer a não ser lateralizar o jogo uma altura em que já praticamente toda a gente aguarda pelo apito final do senhor Robert Klogi para terminar este Portugal-Alemanha a verdade é que houve muitas substituições ao longo do segundo tempo e talvez por isso ou principalmente por isso o tempo de compensação cedido pelo árbitro italiano estamos já com um minuto para lá dos 45 regulamentares Jorge Costa melhor que Klinsmann agora Bahia despachar Alçosa trabalhou muito neste jogo Nelson não conseguiu jogar com Helder Andrés Mohler aplaudido pela pública alemã ele foi o herói do jogo e lá vai outra vez Mohler eu penso Mário Bás isto é uma tentativa de agressão pelo menos isto é pelo menos a tentar contra a integridade das pessoas portanto isto devia ser mostrado a um cartão vermelho a verdade é que há a falta de Sá Pinto mas a falta foi marcada nada dá o direito a Andrés Mohler nem sequer os dois golos que ele marcou nem o facto de ser quanto a nós o homem do jogo nada lhe dá o direito de ter de fechar os cabelos ao seu adversário de ter reações destas logo duas ou três consecutivas aliás a arbitragem o senhor Bocci mostrou que não estava entraçado ou não foi capaz de fazer os jogadores atuarem dentro dos limites da correção e agora para não chatear acabou o jogo com um pouco mais de dois minutos de compensação Portugal a perder com a Alemanha neste jogo particular agora vem então o desportivismo talvez um pouco tarde para quando quem isola os jogadores depois terem trocado alguns gestos menos bonitos para a história e fica o resultado uma vitória por duas bolas a uma da Alemanha sobre Portugal golos de Folha e dois de Mohler como teve a oportunidade de ver fica a vitória da Alemanha neste encontro de preparação com vista ao próximo campeonato da Europa de futebol que se realizará na Inglaterra no próximo verão Luís Baila Penso que traz e posso reportar vem aqui Sapinto Sapinto com vista ao próximo E aí com vista ao próximo